99% O amor se educar, dá um exemplo de comportamento Meiga, prendada, vai vendo, ela é um talento Mas quando surge uma data de evento, ela fica imaginando o movimento A saia no copinho, juízo no cabide, parte pro crime 99% ela é santa, mas aquele 1% Eu nem te conto que ela conta, ela é a filha do piseiro 99% ela é santa, mas aquele 1% Eu nem te conto que ela conta, ela é a filha do piseiro 99% ela é santa, mas aquele 1% Eu nem te conto que ela conta, ela é a filha do piseiro 99% ela é santa, mas aquele 1% Eu nem te conto que ela conta, ela é a filha do piseiro O amor se educar, dá um exemplo de comportamento Meiga, prendada, vai vendo, ela é um talento Mas quando surge uma data de evento, ela fica imaginando o movimento A saia no corpinho, juízo no cabide, parte pro crime 99% ela é santa, mas aquele 1% Eu nem te conto que ela conta, ela é a filha do piseiro 99% ela é santa, mas aquele 1% Eu nem te conto que ela conta, ela é a filha do piseiro 99% ela é santa, mas aquele 1% Eu nem te conto que ela conta, ela é a filha do piseiro 99% ela é santa, mas aquele 1% Eu nem te conto que ela conta, ela é a filha do piseiro Fito, injeta, aquele 1% acaba comigo, rapaz A filha do piseiro